Deus nos ama imensamente, confiando plenamente nisso é que não acredito que esse vírus tenha sido um castigo de Deus, afinal Deus não castiga, Ele educa, e se encararmos esse vírus como aprendizado, tantas lições podem ser aprendidas. Aprendemos que a vida é única e que sim, temos medo, somos pequenos, mas se tivermos coragem, a vida é um espetáculo único, irrepetível, imperdível. Aprendemos a importância e a fragilidade dos nossos idosos e enxergamos que eles têm muito a nos ensinar com seus erros e acertos. Aprendemos que a educação dos filhos deve ser voltada para aquilo que o dinheiro jamais pode comprar, sua história. Dar a eles a oportunidade de falar de suas dores e ensinar que não existe céu sem tempestade, mas que jamais devem desistir da vida, mesmo que o mundo desabe sobre elas. Aprendemos que momentos em família, cozinhando e convivendo juntos, podem ser inestimáveis. Aprendemos o valor de um abraço, de quando aquela amizade próxima faz falta. Aprendemos a ter muito mais cuidado com a higiene e que é necessário manter a distância física apenas permanecendo com os corações próximos de quem realmente precisa. Tão importante sermos solidários. As lições foram dadas. Agora, só nos resta aprendê-las humildemente. Amém! 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 Amém.